Oi galera, mais uma dica. Como inserir o sumário, o índice, no seu documento? Muito tranquilo. Primeiro eu vou organizar os títulos do meu documento. Eu venho aqui, marco o título e coloco. Isso aqui vai ser o título 1, o título de maior importância. Eu marco esse daqui, vai ser título 2. Já está marcado aqui. Esse daqui vai ser título 3. Eu já marquei meu documento, já está aparecendo aqui. Então beleza, você vem aqui e marca as opções que você quer, dos títulos todos. Depois eu vou escrever a palavra sumário aqui só para me facilitar, ou índice, o que você preferir. Dei um enter. Venho aqui em inserir e a última opção é sumário. Tem duas opções aqui, vou escolher essa conumeração de página. E olha gente, automaticamente já aparece. Sumário na página 1 e as estações do ano e os títulos onde eles já estão, onde já deveriam estar. O título 1 mais no canto, o título 2 aqui, o título 3 mais para cá. Fica super organizado já com a numeração de página. Ah, mudei a numeração, vai precisar alterar alguma coisa? Não precisa. Só você atualizar o sumário, escrever mais. Pronto. Já foi. Isso atualiza, já vai para a paginação certa. Tá bom gente? Mais uma dica para vocês. Aproveitem bastante essa dica.